Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Galera, trago informações para vocês da rede Cardano. Para vocês que são investidores da rede Cardano e pensam em estar comprando o token, é importante vocês estarem acompanhando essas notícias. Por quê? Eu venho monitorando a DeFi da rede Cardano e eu queria mostrar para vocês que teve uma movimentação muito importante, aumento de volume, culminando com essas notícias de análise que demonstram que a Cardano começou a ter uma atividade mais intensa nas suas DeFi. DeFi subindo 78%, 38% no seu TVL e ainda assim está bem desvalorizado. Será que é uma oportunidade? Deixe seu like aí. Se for a primeira vez que você chega no canal, seja bem-vindo ao canal. Aqui trazemos informações relevantes para vocês sobre o mundo de criptomoedas. Para a gente começar aqui, a atividade da rede Cardano e a ação de preço sobrevivente da ADA sugerem um rompimento poderoso, principalmente na paridade ADA-BTC, que muito poucos de vocês usam. E para vocês entenderem essa paridade, eu vou deixar um vídeo no final que é muito importante, que vai explicar para vocês como vocês podem aumentar os seus Bitcoins. Crescimento dos dados on-chain? Um aumento no uso do DeFi que é importante para indicar um crescimento na ADA Cardano e uma perspectiva técnica positiva podem apoiar um rompimento de preço da ADA Cardano. A ADA Cardano que vem ficando para trás em sua tecnologia, ela vem lutando, tentando inovar, mas ainda assim tem uma entrega demorada devido a usar uma linguagem própria que está sendo desenvolvida e implementada à medida que vai se desenvolvendo. A Cardano, que é usada para pagamento de gás, esse é um ponto interessante, sofreu um grande golpe no início de junho, quando a SEC considerou um valor imobiliário em seu processo contra a Binance e Coinbase. Vocês já viram no canal, eu já vi a trago para vocês. O processo provocou uma queda de 42,5% no preço da ADA, de 0,37% para uma mínima de 0,21% e eu tenho ela que hoje está em 0,29%. Ou seja, o ponto, já vamos começar aqui misturando as duas análises, ponto melhor de compra 0,25%, tá bom? Aqui está tentando fazer um fundo duplo que eu já havia mostrado para vocês, tentando buscar esse topinho novamente, então temos que ficar ligado. Depois de uma pressão de venda descendente adicional devido a sua retirada dos aplicativos de negociações baseado nos Estados Unidos, Robinhood e Toro, que deslistou várias moedas consideradas valores imobiliários. No entanto, por baixo dos panos, a rede tem feito progresso com um aumento na atividade de FAI após uma atualização de escabilidade em maio e eu consigo mostrar para vocês isso aqui. Essa é a da Cardano, tá bom? Nós tivemos esse fundo aqui em mais ou menos R$ 62 milhões, hoje estamos em R$ 168. Então, teve uma entrada bem interessante de valor aqui. Se a gente olhar aqui, nós estamos em dezembro de 2022 e agora nós estamos em 8 de julho de 2023. Nesse contexto, dá uma olhada aqui nessas TVLs aqui. MinSwap vem liderando, então é uma DEFAI que vocês podem estar explorando em busca de utilizar o investimento de vocês com a da Cardano. Se quiser que eu traga um vídeo separado explicando como usar MinSwap, os riscos, possibilidades, vocês comentam aí, principalmente se você for membro do canal, vai lá no grupo fechado e me manda lá que eu vou mandar uma análise lá. Em um mês, ela subiu 6%. Índigo, subou R$ 23. Liquid, que é de Lend, R$ 32. Já isso, Finance, R$ 78%. E vocês notam que o TVL ainda assim está muito baixo, R$ 50 milhões. Quem gosta de token, usar token, eu não gosto muito de pegar tokens da corretora, ainda mais se eu não ver a utilidade e ainda não estudei o meu swap, ele está custando 0,02 centavo no momento da gravação. Supply, R$ 700 milhões. Está falando que tem 5 bi, R$ 100 mil milhões, R$ 5 bilhões de token, ou seja, tem R$ 4,3 bilhões de token para ser despejado, vai gerar uma pressão de venda, não se mostra um bom ativo para você estar acumulando. A análise técnica dos dados on-chain do token também mostra o potencial para uma repercussão positiva se a gente olhar ela na paridade ADA-BTC. Vamos achar aqui. Pessoal, quando olhamos aqui a ADA na paridade BTC, o que nós temos de importante? Acompanha comigo aqui, dá uma olhada. Rejeição 1, queda. Rejeição 2, rejeição, rejeição. Aqui parece ser um ponto interessante quando você compara ADA-Cardano frente ao BTC. Você pode tentar trocar suas ADAs ali e colocar um stop aqui, porque ela pode voltar a ganhar valor. Se ela ganhar valor, voltando somente para esse ponto aqui, nós estamos falando em ganhar 48% mais BTC segurando ADA-Cardano, tá bom? Reversão do ponto máximo, se ela conseguir se entregar a tudo, nós estamos falando em 253% de valorização frente ao Bitcoin. Então acompanha comigo, são coisas diferentes. Por quê? O ecossistema DeFi da ADA está crescendo. Se ele continuar crescendo, vai atrair investidores. Se ele trair investidores, o preço do token vai ser reflexo, porque muitos farms dependem da ADA-Cardano. Ao longo dos anos, a Cardano recebeu algumas críticas por atrasos contínuos e atualizações. Alonso, entrega, fato desconhecido, Charles Hoskin no caçar alienígena que a gente trouxe no canal. Tudo isso atrasou o desenvolvimento da Cardano. O Charles Hoskin atraiu esses contratempos ao postar na tecnologia errada. E ser um pouco ambicioso com o roteiro em uma entrevista, ao contrário reconhecendo que 85% do roteiro inicial foi concluído. A rede ainda registrou um aumento nas atividades após a implementação da tão aguardada atualização de descredibilidade, que foi a IDA que tem no canal também, lançada na primeira semana de maio de 2023, mas não surtiu tanto efeito porque a Cardano já vinha com péssimas notícias. As taxas totais pagas na Cardano aumentaram para um valor de um ano após a atualização, antes de colapsar em meio ao processo da SEC. No entanto, a atividade tem apresentado uma tendência de alta consistente nas últimas semanas, como eu mostrei para vocês, no DeFi. O total de ADA depositados em aplicativos DeFi na Cardano aumentou fortemente, e isso aqui indica essa mudança de TVL, tá bom? Essa mudança de TVL aqui, 78%, é porque está tendo entrada de dinheiro massivo aqui. Então, isso aqui já está com menos de 10 milhões, agora está com 17. A de JED, que é estebo com a ADA da Cardano, que foi lançada também, teve um aumento. Então, notamos que o ecossistema da Cardano vem subindo bastante no último dia, subiu também legal 5%, 8%, e você pode filtrar por aqui e ir entrando em um a um. Puxa o doc, estuda, verifica se vale a pena, tanto que vocês estão vendo aqui que a Sundswap, que era aquele dia no começo, está somente com 6,38 milhões, é muito pouco, mas mesmo assim ela vem tentando se recuperar e vamos ter que acompanhar para ver se temos possibilidade. A Hydra, ela é uma solução de escalabilidade em camada 2 projetada para aumentar o rendimento e a escalabilidade da blockchain da Cardano processando transações em uma sidechain. A ADA, como um dos L1s descentralizados lá fora, reconhecida assim, porque ela traz uma linguagem diferente, e ela talvez seja a concorrente do Ethereum que traz uma das linguagens mais diferentes e com uma comunidade mais forte, com base no consciente de Nakamoto, que mede o número mínimo de entidades e controla coletivamente, 33,33% de todas as moedas em stake na rede. O maior grau de descentralização agirá a favor da Cardano na decisão se é ou não um valor imobiliário nos Estados Unidos. Isso é importante, que ainda não foi declarado que é, só foi cogitado que pode ser. A Cardano não está morta, mas muito ativa, chutando e pronta para jogar na próxima corrida de estouros. Quero saber de você, você está comprando o Cardano? Essas informações foram importantes? Você está utilizando o DeFi da Cardano? Responde para mim, que assim eu posso criar mais conteúdo sobre DeFi para vocês. Anéis de preço. E aí? Temos dados ontem também. O OnChain da Sentiment registrou alta quantividade de vendas e preços mais baixos na primeira semana de junho, à medida que os preços recuperavam em direção ao nível de resistência de 30 centavos de dólar, que é o valor que eu mostrei para vocês que já está. O analista da Sentiment apresentou que os níveis de reserva de lucros exibiam condições de sobreventa, aumentando a chance de recuperação. Os dados da taxa de financiamento para contratos suaves perpétuos da Coin Glass mostram que a maioria dos traders mantinha posições curtas na ADA, apostando em uma queda após a repressão regulatória. As massivas vendas e o sentimento negativo podem dar origem a um rali de preços no curto prazo e médio prazo. Aqui estão os dados. Operando por baixa, tá bom? Aqui começaram a abrir comprados, tá bom? Então pode ser que estamos tendo uma movimentação interessante nos preços. Tecnicamente, o parado SDT formou mínimas mais altas após trocar o fundo em uma crescente de 0,21. O que nós conseguimos ver por aqui? Análise de rápida. Isso aqui é um triângulo de alta. Você pega essa projeção, dessa entrada aqui, e joga no rompimento. Então jogando no rompimento é aquele alvo, 36 centavos, 37 centavos, nessa linha aqui de 200 que ela pode vir buscar. Então isso é importante, a linha média de 50 às ruas aqui, ó. A gente pode vir buscar essa média aqui em cima com essas projeções e com os dados também mostrando uma possível alta aqui, mas temos que tomar cuidado até esse rompimento aqui. Lembrando que caso você esteja comprando a Adacardano, o suporte mais baixo seria em 0,25 como eu mostrei isso pra vocês. Você vai ter que assumir uma troca aí de dólar pra Adacardano assumindo uma perda. O parado ABC que eu mostrei pra vocês também, ele tá num fundo interessante, os dados aqui indicam que se você trocar aqui agora e segurar e colocar um stop abaixo, se você tá tentando perder, vamos ver aqui, ó. Você vai perder 8% em Bitcoin, se ela perder esse fundo, que eu acho um pouco difícil, pra tentar ganhar aqui no mínimo 36, ó. Isso aqui seria um alvo plausível. Então nós estamos com uma média de 8 para 31. Quatro vezes e pouco vezes o valor da perda, então tá um ponto interessante. Eu não vou entrar, mas é uma análise que eu trago pra vocês, tá bom? O ADA tem enfrentado ventos contrários devido ao processo da SEC, deslistagem, desaplicativo de negociação baseado nos Estados Unidos, como Robinhood e sentimentos negativos. Há sinais de que a rede ainda está progredindo. Se as técnicas continuarem a melhorar, apoiados pelo crescimento on-chain, a ADA pode estar preparado para uma recuperação positiva no futuro. O que você acha? Os dados do DeFi mostram um crescimento. Eu quero saber de você o que você acha desse seu like, tá bom? Que é muito importante pra gente entender o que tá achando. E todos os dias tem vídeo no canal trazendo informações relevantes pra vocês sobre o mundo de criptomoedas e games da NFP, beleza? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.